Música Tudo na vida um dia vai passar Vai na escola pra estudar Quando vais arranjar um emprego André? Sei eu Júlia que sou mulher Ando trazer comida aqui em casa Não discuta com seu marido Diante da sua filha Ela ainda é uma criança Não pode sofrer com o problema dos adultos Chefe, e pela gravidade do acidente Acho que o jovem vinha com excesso de felicidade Eu ando à procura de emprego Ela é a que não aparece Esse hematoma todo notário é o que? Que atropelaram de novo Não tem comida aqui, eu vou comer vendo A minha vida deve ser o trajeto de defesa do seguro A minha vida deve ser o trajeto de defesa do seguro A minha vida deve ser o trajeto de defesa do seguro